Olá, tudo bem com você? O programa Gente que Faz pede a sua permissão para que neste mês de janeiro nós possamos também dar uma descansada. Em 2023 fizemos o nosso trabalho, contamos com a sua audiência, com a sua presença. E agora vamos dar uma descansadinha. Eu e a Lília, a nossa produção e o Edu, separamos os melhores momentos do programa Gente que Faz. E você vai acompanhar até a última semana de janeiro o que fizemos de bom, o que aconteceu, como foi e tenha certeza que em 2024 estaremos a todo vapor começando o ano junto com você. Sabe por quê? Nós sabemos que você é uma pessoa importante e aqui sempre tem gente que faz. Esperamos você, feliz ano novo e estamos juntos! Pois é, o ser humano é complexo. Às vezes ele quer, mas não faz. Daí ele faz e faz de forma errada. E a gente sofre as consequências com isso e muita gente fica se perguntando, por que a alimentação é tão fundamental após os 60 anos? Como está você, tudo bem? Bom dia, Wilson. Tudo bem. Bom, a alimentação ela é a base para a gente chegar numa longevidade aí com saúde, né? Porque não adianta só falar em longevidade pensando que não terá uma qualidade de vida. Aumentar a expectativa de vida é aumentar a qualidade que se vive também. E nós se alimentamos quase 24 horas por dia. Com certeza. Então, eu sempre falo para os pacientes, o que você come reflete no seu corpo, né? Reflete nos pensamentos, reflete na concentração, na memória. E hoje em dia a gente quer envelhecer com mais rendimento, com mais energia, né? E a alimentação, a suplementação, os fitoquímicos, eles são responsáveis por estender isso. Além de um conjunto de outros fatores, né? Socialização, enfim, outros méritos que a gente não vai entrar aqui hoje. Vamos falar da alimentação. Então, ela é necessária para que eu envelheça bem. Então, depois dos 60, a gente tem alterações, né? Eu tenho umas imagens aí, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as deficiências dos nutrientes e principalmente essas imagens que você mandou para nós. Sim. Aqui a gente tem dois fitoquímicos extremamente estudados nesses últimos anos, que é a cúrcuma e o gengibre. E a cúrcuma em si, ela está aliada à memória, à prevenção de doenças neurológicas, né? A prevenção de envelhecimento precoce de células, né? Ela está envolvida na anti-inflamação da mulher, na menopausa também, né? O gengibre, um extremo, uma raiz extremamente potente também no reforço imunológico. Então, a gente envelhece e a imunidade muitas vezes cai, né? Pelo fator idade. Então, esses são alguns dos muitos alimentos que existem, que a gente insere ao longo da vida. O que nós temos a próxima imagem aí? Aqui, eu gosto muito dessa frase, né? Mente sã, corpo sã. Então, é um conjunto, na verdade, de alimentos que é muito referido, é muito utilizado na dieta do Mediterrâneo, que é a dieta mais anti-inflamatória e que mais aumenta a expectativa de vida. É muito consumido nesses países do mar Mediterrâneo, né? Onde usam muita gordura boa, eles usam muito peixe, muitas frutas, né? Faz a utilização de muitos fitoquímicos, frutas vermelhas e que tem uma prevenção de doenças neurodegenerativas como o Alzheimer e a expectativa de vida é muito grande nesses países. Porque eles se alimentam dessa forma. Isso vem suprir as deficiências e as necessidades, as alterações. Exatamente. A alimentação em si, mais suplementação que a necessidade depois dos 60, vem suprindo essa necessidade alimentar. Muito bem. Aqui, dois alimentos fantásticos, que é o azeite. O azeite extra virgem, ele é um dos melhores alimentos, uma gordura extremamente boa para a proteção da bainha de mielina a nível cerebral. Então, eu falo que o nosso cérebro, as nossas sinapses, é como se fosse um fio descascado. Quando eu descasquei esse fio, eu preciso usar recursos para que melhore essa qualidade da cognição, da memória ao longo da vida. E as gorduras e os alimentos integrais, eles fazem isso porque tem complexo B e uma carga maravilhosa aí de anti-inflamatórios. Muito bem. As frutas vermelhas, as mais estudadas, né? Eu falo para as minhas pacientes mulheres, depois dos 50, não pós-menopausa também, até para diminuir problemas ali de calorões, fogachos e antioxidante da idade, são elas. As frutas do cérebro, da memória, estão extremamente aliadas a isso. As gorduras boas, não tem o que falar. Elas têm que estar presentes no nosso dia a dia. Principalmente a mulher, né? O transporte de hormônios se dá por gorduras boas e a nossa saúde cardiovascular depende delas também. O vinho, eu trouxe aqui, por quê? Porque nessa alimentação MIDE, né? Alimentação cerebral, alimentos específicos, eles entram como um coadjuvante. Não que tem que fazer o uso de álcool. É que nos países que mais têm expectativa de vida, eles utilizam o vinho em proporções muito pequenas, o vinho tinto, né? É seco no seu dia a dia. Então, ele também está aliado aí ao envelhecimento, a uma longevidade. A gente observa as alterações que acontecem no corpo humano. Quais são as maiores alterações quando passa dessa faixa de idade? Por exemplo, nós vamos falar sobre a proteína animal, mas a grande alteração. Como é que visualiza? Nós visualizamos, mas ao mesmo tempo queremos fazer coisas sem orientação técnica. E aí que complica, né? Exato, exatamente. A minha área é essa, né? É trazer a energia para a fisiologia que vem alterada desse envelhecer. Então, depois dos nossos 50, 60 anos, a gente começa a ter ou um acúmulo de gordura visceral, principalmente na mulher, quando cai abaixo dos estrogênios. No passar do tempo, a gente vai perdendo massa magra também, a musculatura fica mais frouxa, vai perdendo a dependência, a memória vai se alterando, o osso vai se alterando. Tem pacientes que há perda de peso, perda de apetite também, afogamentos, né? Não consome mais a necessidade de nutrientes adequados, não tem antioxidante, que aí provoca mais doenças crônicas. Então, essas são algumas das alterações que a nutrição vem para auxiliar, para colocar os nutrientes necessários para que volte a qualidade de vida nesses pacientes. E geralmente essas pessoas que têm mais idade, eles são teimosos. Como é que você trabalha isso, hein? Conta para mim. Viu? Uma grande carga dos meus pacientes, eu falo, tem um pouquinho disso. A gente, na verdade, vai fazendo um trabalho, isso de conscientização. Sim. Conscientizar, mostrar para esse paciente a necessidade. E muitas vezes os que me procuram, eles já têm um olhar de que eu preciso disso. E quando eles começam a colocar em prática, eles visualizam que, poxa, isso daqui, essa nutrição, essa suplementação fez a diferença na minha qualidade de vida. E eu quero manter essa qualidade de vida. Então, aos poucos, a gente vai conquistando e mostrando para esse paciente o quanto ele pode ganhar com uma alimentação adequada para a idade. Muito bem. A conquista é a forma que você leva para o comprometimento para que faça bem feito. Essa idade de 60 anos, ele vem sozinho ou sempre alguém que acompanha é fácil de você negociar? Como é que é? Geralmente, o que acontece, depende do grau de, você diz, do paciente acompanhando. Depende, depende de cada paciente. Depende de cada. Exatamente. É muito individual isso. Muito individual. Depende de cada organismo. Que bom. Vocês viram como é interessante? Dá para levar um programa inteiro com ela, falando dessa situação para nós, que já passamos dos 60 anos. Onde encontrar você? Nas mídias sociais. Arroba Mônica Meurer Nutricionista. Vai me encontrar lá, tanto no Facebook quanto no Instagram. Como é que escreve Meurer? Meurer. M-E-U-R-E-R. Meurer. Mônica Meurer Nutricionista. Nutricionista. Isso. Mônica, sempre é um prazer exato te receber, tá? Gente, para marcar com ela, você tem que começar em janeiro para ela poder vir, porque está louco. Ganhar 10 mil dólares por semana é uma loucura, né? Que é isso. Imagina, sempre tem horário para todos. Grande profissional. Muito obrigado, tá? Felicidades a você. Gratidão. Voltará mais vezes. Obrigada, Wilson. Gratidão, tá? Agora eu recebo com muito carinho aqui no nosso estúdio a Isabela Giacomelli. Ela que é fisioterapeuta pélvica. Bom dia, é um prazer receber você aqui no Gente que Faz. Bom dia, o prazer é meu em estar aqui hoje. Ainda mais para falar desse assunto que é tão, assim, pouco debatido e as pessoas têm que ter a ver, né? Uma maior conscientização da importância de procurar ajuda para evitar sofrimentos, né, gente? Como a fisioterapia pélvica pode contribuir para melhorar a qualidade de vida das mulheres, principalmente pós-menopausa, né? Que é um sofrimento para as mulheres, né, menopausa? Com certeza. Bom, então, a menopausa, ela se trata de um marco fisiológico na vida da mulher que finaliza ali a fase reprodutiva da vida dela. Verdade. Essa é a última mensuração da mulher. Após essa fase, então, a gente vai ter uma queda hormonal muito grande dessa mulher, né? A queda do estrogênio. E esse hipoestrogenismo, ele causa diversas alterações nessa mulher. Então, além daquelas alterações que a gente já fala bastante, né, os famosos calorões... Calorões, dor de cabelo... A sudorese e tudo mais. Nervosismo, né? Isso. Tem algumas outras alterações e condições de saúde que elas podem ser persistentes por mais tempo e afetar a qualidade de vida dessa mulher no longo prazo, né? Dentre essas alterações que a gente vai ter, vai ser uma alteração importante no fluxo sanguíneo ali para a região vaginal dessa mulher. Então, isso vai alterar as secreções que são naturalmente produzidas ali no canal vaginal, né? Essas secreções vão ficar reduzidas. Então, ocorre esse ressecamento do canal vaginal, o que pode levar a diversas alterações da função sexual dessa mulher também, né? Então, ela pode começar a apresentar dor, desconforto durante a relação sexual, ter dificuldade de atingir o orgasmo, por exemplo, afetando muito a qualidade de vida dela, né? As relações interpessoais dela. Segundo pesquisas, né? A gente tem acompanhado as pesquisas. A mulher entra na menopausa e ela não procura ajuda. Às vezes, ela sofre os calorões, o nervosismo, como você falou, né? Aparecem sérios sintomas e ela fala assim, ah, eu tenho vergonha, até assim, do lado de vista. Ah, eu tenho vergonha de falar que eu entrei na menopausa por causa da idade. Ah, quem entra na menopausa já está velha. E vem muitas essas funções, assim, de vergonha de ir ao ginecologista, para fazer os exames certinho. Como que você vê isso hoje? Está realmente assim mesmo? Isso, eu vejo que, às vezes, por nós mulheres, assim, termos dificuldade de falar sobre isso, elas acabam sofrendo em silêncio, né? Em silêncio. Incontinência fecal, os prolapsos dos órgãos pélvicos. E, muitas vezes, ela não fala sobre isso, né? E, como você é psicóloga, você deve atender várias pessoas, assim, porque, às vezes, isso influi diretamente com o equilíbrio da família, né? Com o marido, com os filhos, com aquele nervosismo. As pessoas, às vezes, da própria família não entendem esses sintomas. Nossa, minha mãe está muito isso, minha mulher está insuportável. E não entende que, às vezes, ele está passando por esses processos, né? De adaptação a essa menopausa, né? Que tem muitos sintomas desagradáveis. Isso. E a fisioterapia pélvica, ela vem justamente para contribuir para o melhor... Para melhorar o bem-estar dessa mulher. Então, a fisioterapia pélvica, ela vai auxiliar. Ali, a gente vai trabalhar essa musculatura íntima do assoalho pélvico ali dessa mulher. Para melhorar a força, então, por exemplo, as mulheres que têm escape urinário, a gente consegue trabalhar essa musculatura, melhorar essa força dela, evitar que ela venha a desenvolver esse problema, né? A gente consegue atuar já na prevenção, para que ela não venha a desenvolver a incontinência urinária. E também nessa parte de melhorar a qualidade de vida sexual dessa mulher. O que é interessante é a importância dessa equipe multidisciplinar, né? A fisioterapia, a psicologia, né? Então, tudo isso ajuda muito, né? Principalmente a fisioterapia, né? No sentido do que você está falando, né? Mas, assim, como essas alterações podem afetar o dia a dia da mulher, né? E a fisioterapia ajuda em que? Ela tem que fazer assim, semanalmente, três vezes por semana já satisfaz? Então, no atendimento fisioterapêutico, a gente começa sempre com uma avaliação, que ela é única, individualizada para essa paciente. Então, através da anamnese, a gente conhece certinho quais são as queixas que estão afetando essa mulher. Porque isso vai variar muito de mulher para mulher. E também varia conforme a percepção que ela tem, né? Sobre ela mesma, aquilo que incomoda cada uma, às vezes varia muito, né? Então, a gente vai avaliar bem certinho quais são as queixas dessa mulher, os sintomas que podem estar associados, o que pode estar causando essas disfunções do assoalho pélvico, né? Que são comuns nessa fase. Também vamos fazer uma avaliação física completa. Então, avaliar como que está essa musculatura íntima, avaliar o corpo dela de forma global, tudo aquilo que pode estar influenciando, como que está a mobilidade pélvica dela, tudo que possa estar influenciando nessa queixa. A partir disso, a gente vai traçar um plano de tratamento específico para essa mulher. Legal. De maneira geral, a gente vai abordar... No normal, assim, três vezes por semana já... Às vezes, não é necessário três vezes na semana, né? Duas vezes. A gente faz... Eu costumo trabalhar bastante uma vez por semana. O atendimento fisioterapêutico uma vez por semana. E daí ela vai fazer os exercícios em casa também. Assim que ela aprende a fazer da maneira correta, a gente consegue ensinar ela a contrair, relaxar a musculatura de forma correta. Às vezes, fazer massagem perineal, que vai auxiliar nisso tudo, né? Então, as diversas técnicas para ela também dar continuidade ao tratamento em casa. Porque esse trabalho, né? Essa fisioterapia de contrair, isso ajuda muito, né? Porque se ela fizer diariamente, com certeza ela não vai precisar fazer nenhum tipo de cirurgia, porque isso evita uma cirurgia, né? Isso, exatamente. E a nossa musculatura íntima, ela é uma musculatura como qualquer outra do nosso corpo, né? Então, fala, a gente vai na academia, faz musculação para manter a nossa força corporal, né? E a musculatura íntima, ela funciona da mesma forma. Quanto mais exercício a gente faz, mais qualidade essa musculatura vai ter. E as disfunções sexuais também podem ser tratadas pela fisioterapia? Com certeza. Então, com a fisioterapia pélvica, a gente vai conseguir melhorar o fluxo sanguíneo para essa região vaginal, que vai favorecer, melhorar essa lubrificação íntima ali da mulher também, né? Claro que às vezes é associada ao tratamento médico, tratamento de reposição hormonal e tudo mais, mas vai favorecer até mesmo o autoconhecimento dessa mulher, né? Para ela se descobrir novamente, é muito importante, dar mais confiança, melhorar a autoestima dela. Você tem algum exemplo, assim, de alguma paciente sua, assim, que teve um resultado, assim, e que você realmente melhorou a qualidade de vida, não só dela, mas de toda a família, que o marido vem para você? Ah, eu te agradeço muito. Porque é realmente, é uma situação que a mulher tem que procurar ajuda, porque é desagradável, ela não se sente bem, né? Tenho sim, olha, e eu percebo, assim, principalmente em relação a essa parte sexual, às vezes as mulheres, elas nem chegam por conta disso, né? Por conta disso. Elas chegam, ah, porque está tendo escape urinário. Aí a gente entra nessa parte... Então, a principal procura é o escape urinário. É, porque muitas vezes elas têm vergonha de falar, né, dessa parte sexual. Então, ela chega falando disso, quando a gente chega nessa conversa da parte sexual, que ela se queixa, às vezes com uma sessão ela percebe uma diferença, assim, absurda. E elas chegam, assim, muito satisfeitas ali, depois do primeiro atendimento. Depois, vamos falar, assim, na prática, bem real. Assim, ela chega, ela fala do trato urinário, tal, da perca urinária. Você vai fazer um exame, daí você vê que ela precisa de um atendimento melhor nesse caso sexual. É que, assim, na fisioterapia pélvica tem muita correlação. A parte proctológica, né, a parte da evacuação, a parte sexual e a parte urinária, elas estão muito correlacionadas. Muito ligadas, muito ligadas. Porque se trata de um grupo muscular único ali, né, responsável por essas funções. Então, já durante a nossa conversa, eu acabo abordando um pouco dessa parte sexual. Algumas já falam, ah, quando tem alguma queixa, né. Outras, somente quando a gente vai fazer o exame físico. Então, durante o exame físico, às vezes durante a palpação, ela apresenta alguns pontos de tensão, de dor. E elas vão relatando isso, vão lembrando, né, de alguma coisa, algum desconforto que começou a ter, principalmente após ali a menopausa. E a gente vai, aos poucos, com o passar da sessão, conseguindo entrar mais nesses assuntos também, né, pra saber... Vocês estão entendendo, gente, a importância da fisioterapia na nossa vida? Né, ajudem muito, né? Com certeza. Obrigada pela participação. Você tem algum telefone de referência, teu WhatsApp, suas mídias sociais pra passar pras pessoas que estão precisando de ajuda? Sim, eu tô lá no Instagram, é arroba Isabela Giacomelli, underline físio. Eu atendo no Centro Médico Fará, aqui em Cascavel. Ah, sim, a Dra. Selma Fará, que tá sempre aqui com a gente. Isso, com ela mesma. Então, quem quiser pode também entrar em contato direto lá na clínica pra agendar um horário. Agende seu horário, faça uma consulta e faça uma avaliação, né, pra você ver o que você pode ajudar. Obrigada mesmo pela participação. Eu que agradeço. E agora, gente, eu vou dar um recadinho super 10 pra vocês, da Unimédica Cascavel. Você pode correr das doenças, pode correr atrás da sua saúde, mas a Unimédica Cascavel considera que a melhor opção é correr ao lado da qualidade de vida. Já estão abertas as inscrições para a corrida Unimédica 2023, com percursos de 2, 6 ou 12 quilômetros. E ainda tem as categorias especiais Kids e PCD. É só você acessar www.unimédicascavel.cop.br. Corrida e inscreva-se. Já. O Kit Atleta tem camiseta, tem pulseira, tem eco-bag e medalha. A concentração vai ser no dia 10 de dezembro, às 7 da manhã, no estacionamento da Câmara de Vereadores de Cascavel. Prepare-se de uma manhã de domingo, que as ruas de Cascavel nunca viram. Aqui tem paixão. Tem paixão por correr, gente. E aqui tem Unimédica. Nós vamos agora para um rápido intervalo comercial e voltamos já já com uma gente que faz, que você só vê aqui pela sua TV Tarouba. Voltamos já já. Muito bem, estamos de volta ao programa A gente que faz aqui pela sua TV Tarouba. Pois é, gente. Cascavel, 72 anos, essa maravilha brilhando. E uma das coisas que fez Cascavel diferenciada é o aeroporto. E nada melhor, eu trouxe a Mara, que é a coordenadora do aeroporto aqui de Cascavel. E ela vem falar da intensificação de voos que nós teremos no final de ano. Um terminal maravilhoso, renovado, todas as empresas aéreas chegando aqui. Mara, é um prazer recebê-la. Como está? Tudo bem? Bom dia, Wilson. É um prazer estar aqui com vocês. Que bom saber que você é o bom filho e a casa retorna. Me fala, como é que estão os preparativos, sinal de ano, chegando gente, saindo gente. Nós tínhamos aí um público, eu não tenho esses números, mas conta para os nossos telespectadores. Voavam 10 pessoas, agora tem 20. Como é que está? É, na verdade, nós tivemos um crescimento exponencial no aeroporto de Cascavel. Nós passamos aí, de 2021, a gente conta passageiros processados e movimentação de aeronaves. Então, para o telespectador ter uma ideia em casa, nós passamos de 2021, que ainda a gente atendia no terminal antigo, de 836 movimentações, que são chegadas e saídas de aeronaves, só de companhia aérea, para 3.500 movimentações, nesse período de janeiro a novembro de 2023. Então, assim, para você ter uma ideia do que aumentou o aeroporto de Cascavel com movimentação e com passageiros. Temos imagens aí. Você atribui isso, todas essas reformas que foram feitas, essa maravilha que está o aeroporto hoje, Mara? Com certeza, Wilson. O nosso terminal de passageiros saiu de 918 metros quadrados para 6 mil metros quadrados. 18 para 7 mil. Com duas pontes de embarque, com infraestrutura. Então, assim, é muito... É um orgulho. Eu sinto um orgulho quando eu falo do aeroporto de Cascavel, porque eu estive lá desde o primeiro tijolinho que foi colocado até a inauguração, até a movimentação com essas grandes aeronaves e as três maiores companhias aéreas do Brasil operando hoje em Cascavel. As três maiores. E agora, nós teremos mais benefícios com a homologação do PAPI? Explica para nós o que é o PAPI. O PAPI é um sistema de ajuda visual de navegação aérea. Assim, para leigos, é como se fosse um semáforo. Quando a aeronave vai aproximando, ele emite feixes de luz que dão a posição precisa que a aeronave está em relação à pista. Então, isso vai facilitar aos aeronavegantes que a gente fala, que são os pilotos, para essa aproximação com mais precisão na pista do aeroporto de Cascavel. E, claro, a segurança aumentou, o fluxo aumenta, porque isso é de boca em boca, um passageiro falando para o outro, agora temos isso, temos aquilo. Não é, Mara? Com certeza. Nós vamos aí fechar o ano de 2023 com a expectativa de movimentação de mais de 300 mil passageiros no ano. Puxa vida. Com isso, o aeroporto de Cascavel vai para uma nova categoria. Uma nova categoria. É referente a passageiros processados. Isso traz mais benefícios, com certeza, os olhos das companhias aéreas ficam mais voltados para Cascavel. e o que vai acontecer aí no primeiro trimestre de 2024, que são o aumento de voos, tanto para São Paulo, quanto para Curitiba. E uma novidade que é o voo de Porto Alegre, que já está autorizado e só está aguardando aí esse período. Provavelmente em março do ano que vem nós já teremos voos diários para Porto Alegre. Que beleza. Está vendo aí? Veja que maravilha que é toda essa movimentação. A gente viu as imagens ali. Realmente, você que não conhece ainda, como é que é a visitação? Tem que marcar? Pode ir lá com as famílias? Como é que é, Mara? É, na verdade, é assim. A gente, eu estou abrindo espaço para as escolas levarem os alunos lá nos horários que não têm um voo, porque fica muito difícil processar. Nós processamos mais de mil passageiros durante o dia. E todos os que adentram na área de embarque, ele tem que passar por um criterioso processo de vistoria, de revista. Então, a gente, é assim, por enquanto, para o público em geral, está aberto lá a praça de alimentação, o mirante, mas não a área restrita. A área restrita é para passageiros ou para escolas com horários agendados, para que dê oportunidade para esses alunos, principalmente os alunos da rede pública, conhecer o nosso aeroporto. Quem quiser entrar em contato com você, mídias sociais, como é que é o aeroporto? Onde que a gente procura? Ah, Mara, estou querendo aí e tal. É, na verdade, pode procurar pelo e-mail do aeroporto, arroba transitar cascavel.com.br. Certo. Aí terá uma forma de organizar e fazer com que não tumultue o ambiente e os passageiros tenham conforto. Isso, isso, Wilson. Não tumultue o ambiente e a gente não quebre nenhuma regra de segurança, que é o primórdio da aviação civil. Muito obrigado por ter vindo aqui, reservado esse espaço. Primeira vez de muitas que eu quero você aqui falando dessa maravilha. Obrigada, Wilson. Eu que agradeço. Fico grata aí pelo convite de você e da Lilia e estamos à disposição. Muito bem, e agora recebo com muito carinho aqui no nosso estúdio a Juliana Texdorf. E ela vem nos falar de um assunto bastante interessante, né? Sobre o tártaro, né? Nos cães, nos pets, né? Gente, é a importância de você cuidar dos dentes do seu animalzinho de estimação, né? Porque é muito importante. Vou falar sobre isso, então. Bom dia a todos, bom dia. Obrigada por me convidar, né? Pra estar aqui hoje conversando sobre um assunto muito importante. Porque a gente sabe que hoje em dia os animaizinhos, eles estão cada vez mais entrando na vida dos familiares, cada vez mais próximos, né? Hoje em dia tem muitas pessoas que preferem ter um animalzinho ao invés, às vezes, de uma criança, né? Então, hoje em dia eles conseguem perceber mais alterações que começam a apresentar no animalzinho, como os tártaros, né? Os tártaros, realmente, eu estava lendo sobre esse assunto, gente, e é bem complicado, né? Tem que cuidar, principalmente, você tem que cuidar a escovação. Porque eu vejo, eu tenho meu pet já faz quase um ano, eu nunca escovei o dentinho dele, né? Eu tenho a Lula da Pomerânia e eu nunca escovei. E eu estava lendo pra nossa entrevista, gente, a importância de você escovar os dentes, principalmente se você dá petiscos, assim, fora da ração, né? Você tem que... porque o tártaro, ele é perigoso. Ele é, porque ele pode trazer muitas doenças também, né? Através da boca, a gente consegue, né? O animalzinho consegue ter outras doenças, agravar doenças que ele já tem também, né? Inclusive, pra que sirva de alerta, você pode falar das doenças que o tártaro, gente, o simples tártaro pode... Você pode falar como ele se forma, o que ele pode fazer aí pra prejudicar a saúde do seu animalzinho. Sim, então. Na verdade, o tártaro, ele se forma através de resíduos alimentares, através de resíduos também de salivação, né? Então, porque a gente consegue escovar o nosso dente, mesmo assim, a gente ainda tem tártaro, né? E o animalzinho que come, come às vezes coisas também do chão, né? Tem animalzinho que gosta de, infelizmente, comer coisas que acha no chão. E isso fica ali, né? No dentinho dele, ele não escova, fica ali. Então, vai formando o tártaro, que não é nada mais, nada menos que a bactéria, né? Então, depois de um tempo, ele começa a se calcificar, né? Então, ele forma ali como se fosse uma pedrinha, né? Então, o que a gente consegue ver melhor... É como na gente também, né? É como na gente, é a mesma coisa. Você vê que o tártaro ali fica ali, você tem que ir lá no dentista tirar, fazer aquela raspagem. Isso, aham. Mas assim, no pet, no cãozinho, no gato, ele traz doenças mesmo, né? Traz, aham. Que tipo, assim, de doença, pra que realmente a pessoa lá comece, compra a sua... E a pasta dental? A gente pode também falar da escovação, né? Sim. E a pasta dental? Que tipo de pasta que se deve usar no animal? Tem uma pasta, logicamente, propícia pro animal. Sim, aham. Então, na verdade, as pastas, né? A gente não vai comprar uma pasta que a gente encontrou no mercado, que é a mesma coisa pra gente, né? Então, a gente tem que ir numa clínica veterinária, ou numa agropecuária mesmo, eles têm as pastas específicas, cada uma com o seu princípio ativo ali, né? E o flúor é importante. O flúor também é totalmente diferente, né? Não é a mesma coisa. Então, a gente tem que ir numa casa agropecuária, num local que é apropriado para pets mesmo, né? Pra gente encontrar escovas de dente também, que é diferente também, né? A gente não vai usar a mesma escova, tem toda uma diferenciação na formação da escova também, na pasta de dente também. Então, a escova do... Olha, isso aí também é um grande alerta pra você. De repente, você tem uma escova lá que você não tá usando. Isso. Já vão usar essa escova mesmo. Às vezes a escova tem mais bactérias que podem trazer também pra boca. Então, comprar uma escova nova, né? Colocar num ambiente limpo, pra gente também não tá trazendo outras... O ideal é usar as capinhas, né? Protetoras. Pra não ficar assim exposta, né? E geralmente, as principais doenças, né? Que a gente consegue ver no animal, que o tutor percebe, primeiramente, é o mal hálito, né? Então, ai, meu bichinho chegando lá na clínica, na consulta, ai, um mal hálito horrível, né? Não tô aguentando. A gente olha a boquinha cheio de tártaros, né? Tem alguns animais também que começam a apresentar gengivite, né? A inflamação da gengiva, ficar muito vermelho. Às vezes, sangramentos também podem ocorrer, né? Nossa, gente. Tem as fístulas também. Só pelo simples hábito de não escovar o dente do seu cão. Mas assim, quantas vezes? Você acha que três vezes já tá bom você... Ou é necessário todos os dias, ou de acordo com a alimentação do pet? Olha, se puder fazer todos os dias, seria melhor, né? Porque todos os dias o animalzinho come, né? Então, pelo menos ali três vezes, duas vezes ao dia, o animalzinho come, dependendo do quanto... Com a pasta de dente indicada pro pet. Isso, isso. Também tem alguns líquidos, né? Alguns flúores que a gente consegue colocar na água, porque a gente entende que nem todos os pets deixam a gente escovar os dentes. Tem alguns que ficam um pouco mais agressivos, são um pouco mais agitados, né? E eles não deixam a gente fazer essa escovação corretamente. Então, tem alguns flúores que a gente consegue encontrar também em casa agropecuária, clínica veterinária, que a gente coloca na água e eles auxiliam, né? Ah, você coloca na água pra... Isso. Olha que legal, interessante. Eles auxiliam aí... Você tem o nominho desse produto que você pode colocar na água? É tipo um flúor? Isso. É um flúor? É como se fosse um flúor mesmo. Ah, legal. Então, você coloca gotinhas na água? Isso. A gente coloca na água mesmo. E aí, ele auxilia a... Ele não vai tirar o tártaro. Você já tem um tártaro formado, né? Nem a escova de dente. Ele tira ali um tártaro formado, né? A gente tem que fazer a raspagem, levar no veterinário, né? Pra fazer a limpezinha corretamente. E aí, a escovação e junto o flúor, né? Que a gente pode colocar na água, vai auxiliar ali a prevenir, né? Não a tirar o tártaro. Gente, então, pra que realmente sirva de alerta pra você que tem seu animal de estimação, assim, quais as doenças que podem ser diagnosticadas através do tártaro? Tártaro, né? Então, doenças que a gente pode ter através do tártaro é as fístulas, né? Orofaringe. Então, a gente tem uma fístula que, através da bactéria, ela vem até pertinho do olho aqui, abre um buraquinho. E aí, o doutor leva, olha, ele tá com uma feridinha aqui, não sei, não vi brigar. A gente olha, às vezes o dente tá cheio de tártaro, né? Então, isso pode causar também uma fístula, uma abertura. Isso dá sintomas, assim, o pet, o cachorrinho ou o gato, ele deixa de comer? Sim, ele pode sentir dor, né? Dor ali ao se alimentar. Então, ai, parou de comer, parou de beber água, fica mais amuadinho também, né? Então, ele começa a apresentar essas alterações, né? Esses sinais clínicos, parou de comer, não tá querendo brincar muito. E isso leva a outra patologia mais séria, pode ser isso também. Isso, tem alguns animais, às vezes, que começam a... Tem já algum probleminha, né? Ali, algum problema renal que pode ocasionar também... Pelo tártaro. Isso. Gente, olha, problema renal pelo tártaro. Então, o que custa a gente escovar o dentinho do animal? Isso, a gengiva, ela é uma região muito vascularizada, né? Então, pode ir, a bactéria pode sim ir até a gengiva e ir para todo o organismo. E a importância também de usar a pasta própria para o cão, né? Isso, própria para o cão. Para o cão. Nunca ir no mercado, ir numa farmácia e comprar... Que é mais abrasiva. Isso, que é um pouco mais fácil, né? Às vezes, o doutor, ai, vou lá comprar uma pasta... A minha pasta, ali, eu vou usar no cãozinho, né? É totalmente diferente, né? A gente sabe que as patologias, né? Assim, as alterações são parecidas com as de humanos, mas o tratamento, né? A forma de tratar é diferente também. Então, deixe as suas mídias sociais, vão encontrar você para pegarem sugestões. E, assim, para você alertar as pessoas que têm seu animalzinho, que cuide dos dentes, porque é sério, né? Sim. Eu estou lá no Instagram, então, é arroba julianabalzan. A pausã com dois Z e um N no final. Então, vocês podem me encontrar lá, né? Posso começar a criar uns vídeos, né? Legal, isso! Para explicar também, né? Vocês podem me perguntar no Instagram, eu crio uns vídeos para a gente conseguir... Você pode mandar até para a gente, por exemplo, no site do Gente Que Faça. E conseguir explicar melhor sobre outras doenças também, né? Porque a gente sabe que o animalzinho tem... É um mundo totalmente diferente, né? Então, faz o vídeo e manda para a gente que faça, tá bom? Obrigada pela participação. E, antes de terminar, também, queria agradecer ao Oro Fino, né? Porque é pela coleta ali... Oro Verde. Oro Fino, não, Oro Verde. É parecido. É parecido. Que é pela coleta ali de resíduos hospitalares, eles fazem um trabalho muito legal. Nossa, nota 10 para eles, né? É muito recomendado. Isso. Obrigada mais uma vez pela participação. Muito obrigada. Nós vamos agora, gente, para um rápido intervalo comercial e voltamos já já, mostrando gente que faz, que você só vê aqui pela sua TV Tarouba. Voltamos já já. Muito bem, programa gente que faz aqui pela sua TV Tarouba. Tudo bem com você? Que bom que você está reunido, que bom que você tem família, aqueles que estão indo e voltando, calma, para que a gente possa terminar o ano em paz. Como foi o seu ano? Pois é. Eu trouxe aqui uma coach espiritual. Ela que é uma pessoa que entende, que tem a sua performance relacionada com muitas coisas que você pensa, mas não conclui. E ela conclui e vê. Ela vai dizer para você como foi esse ano. Cris, Silvio, bom dia. Muito obrigado por estar aqui. Como está você? Bom dia, Wilson. Eu estou muito bem. Quero agradecer o convite de poder estar mais uma vez aqui falando sobre esse tema tão interessante a todos e trazendo um pouco mais de consciência. Com certeza. A palavra é essa. Consciência. Está consciente do que foi e do que você tem pela frente? Você como coach espiritual, você como holística, dentro de todo o sistema, como é que foi 2023 no contexto geral? 2023, como eu havia dito na numerologia do tarot, trouxe a energia do carro. Então seria um ano de assumir as rédeas da própria vida. Um ano onde passaria muito rápido e quem estivesse aí disposto a plantar, em 2024 iria colher, né? Nas previsões do baralho cigano, também eu falei sobre as guerras, essa briga por conta de política, né? Que teve muitas pessoas que entraram em conflitos e ainda estão até hoje. Então, por conta de não estarem no seu estado de presença, não estarem conscientes do que realmente a energia pede. Bom, dentro desse contexto de energia, o que temos agora para 2024? Porque realmente o que você falou lá no início conosco aqui em 2023 aconteceu. E agora, 2024? Pior, melhor, as pessoas podem esperar o quê? Todas as cartas, todos os números têm o lado positivo e o lado negativo. Mas, num aspecto geral, 2024 traz a energia do oito. Então é um ano de colheita. É um ano que vai se falar muito em dinheiro. É um ano de oportunidades financeiras. Então é um ano para quem gosta do dinheiro, para quem se preocupa em estabilidade financeira, é um ano excelente para isso. Mas aquela história, eu gostaria que você dissesse aos nossos telespectadores, tem muita gente que acredita que ficar de joelho diante dos orachás, diante da espiritualidade, somente vai resolver. Você tem que ter um norte, você tem que traçar alguns planos, não tem, Cris? Exatamente. Não basta um novo caminho, precisa de um novo caminhar. Então muitas pessoas vão fazer aquele checklist, ver o que houve em 2023, vai planejar 2024, mas vai permanecer na mesma. E aí não tem força para seguir adiante. O ano de 2024 é regido por Exu, no Batuque. É regido por Abaluaê, no Candomblé, na Umbanda. Então é um ano onde as pessoas estarão muito preocupadas com o dinheiro, e é um ano excelente para dinheiro, mas esquecerão da base, do fundamento, que é o corpo. Então muitas pessoas esquecerão da saúde. E é por isso que é preciso consciência. Dinheiro não compra a saúde. Dentro do meu planejamento, eu procurando você para essas orientações espirituais, eu vou ter que mudar meu plano e adequar. Quando você fala em saúde, você está falando físico. Isso. E você está lá para orientar espírito. Como é que você faz essa conexão? Eu tenho nos meus atendimentos uma consulta de cartomancia, onde eu posso estar falando das suas previsões individuais para 2024, sobre todos os meses. Tem também, a partir da data do seu aniversário, em qual ano você vai entrar, porque você é um indivíduo e tem também as suas missões individuais para cumprir. E aí você vai se adequando, porque tem muitas questões inconscientes que você vibra e que nem sabe. Muitos pesos, muitas culpas, que talvez você traza aí dos seus pais, da sua ancestralidade e não consegue desenrolar aquilo que você planeja consciente, porque o inconsciente domina a sua vida. E tem como eu fazer uma alteração dentro do meu ciclo e retornar e corrigir esses erros para poder viver melhor? Ou você cuida disso? Eu te ajudo, eu te conduzo no caminho. Tem as aberturas de caminho, que são mais com questões espirituais, que é um trabalho que eu desenvolvo muito lindo, está lá no meu Instagram, onde eu convido todos os meus clientes a participarem. Então, sim, é um trabalho espiritual, é um trabalho de umbanda. Mas também tem as suas crenças, o que te limitou, em qual momento da sua infância talvez a sua criança paralisou e no que isso está empatando a sua vida e o que vai impedir os seus planos para 2024. Eu posso até citar um exemplo aqui de um atendimento que eu tive. Então, eu atendi uma jovem que ela sempre quis ter um relacionamento e nunca conseguiu. Sentia que as coisas não andavam, não se encaminhavam. Quando eu coloquei um campo de constelação familiar para ela. E aí, quando eu pedi para ela escolher uma pessoa para representar o tema relacionamento, ela escolheu a mãe dela. E essa mãe havia sofrido um luto. Ela perdeu o pai da moça quando a moça tinha cinco anos. Então, essa moça traz para o resto da vida dela, de forma inconsciente, aquele luto. Que não é dela. O luto é da mãe dela. Como se ela fizesse um voto inconsciente, mãe, eu também fico viúva para o resto da vida. Então, uma vez que você se torna consciente daquilo que te bloqueia, você tem força, sim, para seguir adiante com leveza. Você estudou, você se preparou para fazer essa conexão números, vida, espírito. Muito bem. Quando te procura? Quem mais procura? O homem ou a mulher? Ou o casal para resolver? Como é que fica? Podem me procurar, sim. O casal, as mulheres e os homens. O público é livre. Hoje, o meu público maior sempre são as mulheres. Mas eu atendo, sim. Casais, homens, mulheres. Independente de gênero. A aceitação, quando você faz as explicações, é uma aceitação livre, é uma aceitação espontânea ou ele tem como uma imposição? Não, vou fazer porque você falou. Como é que é isso? É livre. Embora nós somos mais leais do que livres, no meu trabalho, você tem ali, você vai ter a consciência, eu vou te falar do que se trata e você é livre para escolher se você quer ou não fazer. Bom, 2024, ano 8, você disse que quem plantou, eu quero que você entenda quando ela diz quem plantou, é aquilo do bem que você fez, que você vai colher. Me fale mais um pouquinho. O que nós temos aí de bom para 2024? 2024, quando eu digo quem plantou, quem curou as suas feridas emocionais, quem buscou autodesenvolvimento, conhecimento, essas pessoas, sim, terão mais oportunidades para no ano de 2024 colher. Sim. Então, a gente, às vezes, quer tanto o dinheiro, mas não sabe o porquê está estagnado. Então, essas pessoas que plantaram, que buscaram compreender, elas sim colherão em 2024. E quem não, vamos falar também do aspecto negativo. O ano 8, no aspecto negativo, são pessoas que tendem a ser muito controladoras, muito dominadoras. Então, pessoas que não compreendem o seu próprio ser, a sua própria essência, tendem a brigar muito pelo dinheiro. Então, é um ano onde terão muitas questões de herança, de discórdia, também sobre o dinheiro. As pessoas que brigam pelo dinheiro, pelo poder, tem um limite? Você acha que, um ano para o outro, nós do bem, vamos adequando e aprendendo? E eles vão aumentando a ganância, vão aumentando a procura? Como é que você visualiza isso? Olha, o dinheiro, as pessoas costumam culpar o dinheiro por situações. E o dinheiro está, ele fala sobre o quanto você se autovaloriza. O quanto você se autodá valor. O dinheiro é só uma energia, o dinheiro não é culpado de nada. Mas eu posso usar ele como uma energia para adquirir tudo o que eu quero? Será que ele vai nesse tudo o que eu quero ser feliz? Tudo o que for cabível, sim, o dinheiro, ele é um potencializador. Ele potencializa. Então, tem pessoas que trazem a crença limitante de que quem tem dinheiro é snob, quem tem dinheiro pisa em cima das pessoas. E não, ele é um potencializador. Quem já traz isso consigo, vai só agravar. E quem é bom, quem é de boa índole, também. A pessoa vai usar o dinheiro para si. Dinheiro potencializa saúde, potencializa bem-estar, potencializa lazer. Então, não tem como o dinheiro ser ruim. Pela sua experiência, quando eu te procuro, eu tenho uma espiritualidade boa, mas chego lá e você vê uma ruim, você informa isso? Com certeza, informa. E a reação? Tem pessoas que ficam extremamente agradecidas. porque aí são coisas que ela não tinha consciência e com base no que fica ali sabendo, ela consegue transmutar essas energias e fazer diferente. Diferente. Muito bem. Põe o cartaz dela na tela aí, que eu quero que ela comente um pouquinho sobre onde encontrá-la, o que nós temos pela frente. Aí, Cris, dá uma olhada. A abertura de caminhos 2024, prosperidade o ano todo. Isso daí, me fala um pouquinho. Quem quer saber um pouco mais, onde procurar você, onde encontrar? As aberturas de caminho, então, como eu falei, é um trabalho espiritual. É um trabalho de umbanda, onde eu venho já praticando esse trabalho há mais de sete anos. Nós temos totalmente um trabalho simples e honesto. Então, quem tem interesse em trazer prosperidade, onde percebe que trabalha, que já buscou autoconhecimento, já buscou desenvolvimento pessoal e a vida não flui, para essas pessoas, sim, eu recomendo essa abertura de caminho. Para um olhar mais espiritual. Então, quem tiver interesse, pode me chamar pelo WhatsApp, que é o 459-9126-2129, ou pelo meu Instagram, Espelho da Alma Oficial. Cris Silva. Beleza, você vai procurar lá, tenho certeza que você vai encontrar um pouco mais sobre a Cris e ver o trabalho que ela faz. É o que ela disse, com muito cuidado, com muita informação, para que não tenha dúbias e interpretações sobre o trabalho. Foi um prazer, muito obrigado. Passamos 2023 junto, obrigado a você, seu esposo, cunhado, toda a família, que você, no maior semblante da fé, que é o grande potencial da família, você encontre também mais forças, mais estudos, para transmitir àqueles que não tiveram condições de chegar a um contexto como nós estamos chegando. Felicidades a você, Feliz Ano Novo, que bom tê-la aqui. Eu que agradeço e Feliz Ano Novo, um ótimo 2024 a você, a sua família, a todas as pessoas que estão me acompanhando, acompanhando o programa. Que bom. Que bom que você está ligadinho com a gente. É o programa a gente que faz aqui na sua TV Tarubá. Estamos procurando fazer melhor. Durante 2023 fizemos, agora 2024 a gente vai continuar aprendendo e fazendo para você. Você que está aí com a família, obrigado pela sintonia e está aqui com a gente. Este é o programa a gente que faz aqui na sua TV Tarubá. Muito bem, e este foi mais um programa a gente que faz. Que bom que você esteve conosco. Os melhores momentos de 2023 selecionamos e voltamos a mostrar para você. E 2024 promete muitas mudanças, muitas coisas acontecendo e você e a sua família estarão conosco. Um ótimo Ano Novo. Daqui a pouquinho a gente volta com os programas normais. Até lá você vai continuar vendo os melhores momentos de 2023. E este foi mais um programa e queremos desejar a você muitas, mais muitas felicidades e que o Ano Novo brilhe bastante junto com a sua família, junto com nós. Sabe por quê? Sabemos que aqui sempre tem gente que faz. Até o próximo.